Pessoal, nós acabamos de chegar aqui no outro trecho da BR262, o trecho 4km 450, que é um trecho que ainda está interditado. Olha o volume de água, olha o volume de água nesse outro trecho, o 468 onde nós estávamos já foi liberado, o 463 está passando caminhão e carro bem vagarosamente e esse aqui é o quilômetro 450, olha aqui pessoal, olha a velocidade com que a água desce aqui, ali não dá para nós chegarmos, ali não dá para nós mostrarmos para vocês como que está chegando esse, mas olha aqui o tanto de água que tem caído, que caiu, segundo informações 150 milímetros, outros já falaram 100 milímetros de chuva que caiu na nossa região aqui, mas eu falo para vocês, é muita água, é muita água que caiu aqui na nossa região. Aqui está o pessoal da PRF que está fazendo aqui a segurança do local, nós vamos falar aqui, deixa eu virar a minha câmera para cá, nós vamos falar com o inspetor Robinson, ele que está nesse trecho, já estava no trecho 468, depois passou pelo 463 e agora está no 450. Robinson, bom dia, dá um recado, passa a transmissão para os nossos ouvintes, para as pessoas que vão ver essa matéria aqui, sobre esses trechos da BR-262 que estão interditados. Bom dia, Robinson, bom dia a todos os ouvintes aí do jornal O Pantaneiro, hoje foi um dia típico para nós, choveu demais durante toda a madrugada e tivemos cinco pontos de interdição da BR-262, sendo esse aqui que está sendo mostrado o último que nós não conseguimos liberar devido ao volume de água. sendo assim, o que nós pedimos, que você tenha paciência, que você não corra, que você observe como que está o pneu do seu carro, porque com muita água sobre a pista, a possibilidade de uma aquaplanagem é muito grande. Então pedimos toda a atenção possível para aqueles que vão pegar a BR-262 ou a BR-419 da nossa região, ou aonde você estiver tendo acesso a essa gravação, a essa orientação, que você tenha todo o cuidado possível. E lembrando, o farol deve estar aceso. Ok, acabamos de falar aqui com o inspetor Robinson, ele que está aqui nesse trecho da BR-262 no quilômetro 450. Pessoal, e eu vou falar uma coisa para vocês, é muita água. Eu que já sou ali da região pantaneira, dos entornos do Jondia, já vi água na minha vida. Mas como tem caído ultimamente na nossa cidade, na nossa região, eu não tinha visto ainda. Olha, é muita água que está aqui. Olha esse mar de água que virou aqui desse lado. Olha aqui, ela passa sobre a pista, a BR-262. Ali tem uma tubulação, mas ela não deu conta e ela vem tudo aqui. Esse é um trecho inverso. Daquele trecho ali no quilômetro 468, nós estávamos mostrando. A água saía do lado direito da pista e passava para o lado esquerdo da pista. Nesse trecho aqui, a vazão está do lado oposto. Ele sai do lado esquerdo e passa para o lado direito. Olha lá, o pessoal ali aguardando para vir para cá. O pessoal aguardando para vir para cá. Muita gente parada aqui, muita gente parada. PRF fazendo a segurança do local aqui para que as pessoas não ultrapassem, não ultrapassem. Ali parece que um trecho, se vocês conseguirem ver ali, tem um trecho ali que parece que o asfalto já caiu. Eu não consigo dar essa informação com precisão, mas parece que ali o asfalto caiu. Então, para todos vocês que vão pegar a estrada, tomem muito cuidado. Se puder segurar, segure um pouco mais, porque a situação aqui ainda está bastante complexa. Está bastante complexa. PRF fazendo a segurança aqui do local, tanto do lado de cá quanto do lado de lá. Aqui tem duas viaturas, Francimildo, Robinson. O pessoal fazendo a segurança aqui. É o último caminhão que disse que passou aqui, nesse trecho aqui, no quilômetro, entre o quilômetro 452 e o quilômetro 451. Interessante é 451, pode colocar 451, 500. 451, 500. É uma informação mais precisa do engenheiro que presta serviço aqui nesse trecho. Quilômetro 451, tá? Pessoal, o último carro, um caminhão que tentou passar com um trator em cima aqui, a velocidade da água meio que levou o caminhão. E logo, logo ele conseguiu firmar e logo, logo ele veio afirmar e voltar aqui para a pista. Mas está interditado, bastante gente ali do lado oposto nosso. E o pessoal aqui também, quem vai trabalhar em Dois Irmãos, o pessoal que vai para Campo Grande, está todo mundo por aqui aguardando a liberação da pista. Depois que esse volume de água der uma baixada, depois que o volume baixar, pessoal, aí o pessoal vai conseguir, de fato, ver o que aconteceu ali naquele trecho. Porque parece que o asfalto ali deu uma cedida. Parece que o asfalto deu uma cedida. Então, muita gente esperando ali a liberação da pista para poder passar. Alguns caminhoneiros querem passar logo, mas a PRF não tem liberado. Porque é muita água que está caindo aqui nessa região. É muita água. Olha ali, um mar de água. Voltando a falar para vocês que agora o fluxo é oposto. Antes era da direita para a esquerda, sentido Anastácio Campo Grande. Agora é da esquerda para a direita. Vou virar aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Muita gente fazendo parte aqui, esperando, aguardando aqui. Muita gente aguardando a liberação da estrada.